O gado está chegando na tradicional Feira do Gado do município de Cupira. Antes da gente continuar com o vídeo pessoal, por bondade, deixe o seu like, o seu comentário também, para que o YouTube possa recomendar o nosso trabalho e assim a gente venha continuar com o mesmo. Não esqueça, deixe o seu like, o seu comentário também. Para chegar à Feira do Gado do município de Cupira é muito fácil. Você que está vindo, por exemplo, de Caruaru pela BR-104, chegando no trevo de acesso ao terminal rodoviário de Cupira, você vai entrar à sua esquerda e a menos de 200 metros, exatamente aqui, está acontecendo a Feira do Gado. A partir de agora, então, senta o dedo no like. Vamos conferir os preços. A gente começa os trabalhos nesta manhã de quarta, hoje 23 de fevereiro, ao lado do Silvânio. Silvânio está colocando o gado aqui para girar. A partir de quanto hoje, Silvânio? Ela é toda, R$ 2,5 mil. R$ 2,5 mil, são todos machos? Só tem uma fêmea só, a fêmea é R$ 2,3 mil. Olha aí, pessoal, um total de quantos aqui? Tem 16, 15 machos e uma fêmea. Para quem quer comprar uma boiada no preço, o bom, o gado está presente. Chega para cá, para a Feira do Cupira, que eu tenho preço, prazo e paciência. Agora melhorou, pessoal. Falou os peixes que todo mundo quer ouvir, né? É. O telefone de contato, Silvânio? É o 9592-4688. Pode ligar, que tem conversa. Tem, tem. Você não vendeu hoje, não é sajeita. Aqui, pessoal, o DDD é 81 do telefone. Interessados, podem ligar, então. O bezerro é manso, pessoal. Olha só. O Gabriel está fazendo carinho ali. Olha lá, gente. Só tem gado manso aqui, viu? Está de conta esses vansinhos, Gabriel? Está a partir de três. A três mil conta? É. Olha, tanto faz esse branquinho. Esse branco ou esse aqui? Esse amarelinho. Esse branco é R$ 3,00 e esse é R$ 3,00. Esse aqui está de três. É, aquele é R$ 3,00. R$ 3,00, esse aqui. Tudo manso aí. Os demais, Gabriel? Os demais estão a partir de R$ 2,300. Dois de R$ 3,00. E os melhor a partir de R$ 2,600. Olha aqui, pessoal. Olha só. Tem quantas cabeças? Dezoito cabeças. Quem quiser comprar, tem que procurar na feira. Tem que procurar na feira, mas tem o contato. Ô, pai. Contato. Passar aqui o telefone, gente. Olha lá. Olha como é manso, gente. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Pode passar aí, Gabriel. É 9, 3, 7, 3, 3, 8, 3, 5, 8, 8. 81 é o DDD, né? É, 81 é o DDD. E como diz o senhor Hamilton, tem o chorão. Tem o chorão. Tem o chorão aí. Podem entrar em contato, então. O Edilson acabou de dizer que o gado é da promoção, pessoal. E o gado está graúdo, né, Edilson? Graúdo, graúdo. Graúdo. Fazendo uma arrobação na média de quanto, Edilson? 14, arroba. E um gado de luxo. Um gado de luxo. Olha aqui. Total de quantos? É, tem... Aí tem 14. 14 cabeças. Não, 11, 11. São 11? 11. É, 11. 11 aqui, pessoal. Olha aqui. Olha a qualidade dos animais. Olha lá. Está colocando aqui o gado para girar. Olha lá. E a gente observa que é um gado tranquilo também, pessoal. Olha aqui, ó. O que eu tenho na promoção? Olha lá. O telefone de contato, Edilson? 8, 2, 40, 7, 2, 9, 4. Tem até uma nuvilha aqui, né? Tem uma nuvilha, tem. Até de quanto a nuvilha? Dois contos, dois contos. A nuvilha está escondida por ali, gente. Vou cortar a ala. Olha aqui a nuvilha. Manso, manso e borracha. Olha aqui, ó. Dois mil reais. Dois contos, dois contos. E tem uma ajeitada, Edilson? Tem uma ajeitada ainda. Olha, quem quiser comprar, pode entrar em contato, pessoal. Olha o gado aqui, ó. 7, 7. Aquele bicho da Nela. Já tem gente negociando. Cabrito. Já tem gente negociando por aqui. E quem quiser comprar, pode ligar então, pessoal. E agora a gente tem estado por cima? Na feira de Culpira, o seu neném está colocando o gado para girar. Então, observe a qualidade dos garrotinhos. Seu neném sempre escolhe o gado a dedo. A qualidade aqui é topada, né, seu neném? É topada. É um gado cruzado, um gado de origem mesmo. São quantos aqui, seu neném? Tem 17. Todos machos? Todos machos. O senhor está pedindo a quantos, seu neném? 3,200. 3,200? 3,200. Mas tem um chorinho. Tem, tem um chorinho. Olha aqui, gente. 3,200 aqui, ó. Olha a qualidade desse garrotinho, gente. Ele é raciado com síndio, né? É, raciado com síndio. Rapaz, aí vai ficar um boi de verdade, né? Vai ficar um boi de verdade. O telefone de contato, seu neném? 9,8, 5,9, 7,8, 40. D, 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 81. Isto. E tem um chorinho ajeitado. Tem um chorinho. Olha aqui, gente. Olha a qualidade aqui, ó, dos garrotinhos. A gente agradece o seu neném. Está colocando o gado para girar. E quem quiser comprar, pode entrar em contato com o seu neném. A negociação está pegada, pessoal. E aqui, só bezerro top. O Almir já está negociando com o pessoal. Está de conta essa bezerrada. Essa bezerrada eu peço a R$ 3,300, mas tem preço de vender. É cinco bezerros neloro. Bom, na medida. R$ 3,300 aí. R$ 3,300 aí eu tenho preço de vender ela. Olha a qualidade aqui, gente. São bezerros escolhidos aqui para a feira de Cupira. É um mais bonito que o outro, né Almir? É um mais bonito que o outro, com raça tudo diferente um do outro. Rapaz, bezerrada boa. A R$ 3,300, mas tem preço de vender aí. Você também está com esse gado aqui? Tem essa vacada aqui também para vender. Peço R$ 8,900 nessas vacas. Essa está com mais de seis meses de bucha e aquela está com quatro meses. Rapaz, já estão buchudas. Já estão tudo prenh aí já. Acaba levar aí tudo buchudinha de boi neloro aí. E está de quanto, Almir? R$ 8,000 a paria. R$ 8,000 eu peço na paria. As duas vacas. As duas. R$ 8,000 e tem preço de vender. É uma vaca, uma nuvia. Mãe e fia. Olha aí, pessoal. Mãe e fia aí. Acaba se interessar, só liga aí. O nome do telefone é 982-14-89-43. 81 é o DDD e é o WhatsApp. O WhatsApp. O WhatsApp. Viu? Olha aqui, a piseirada boa, de luxo. Olha aqui, gente. Olha lá. Uma milada. Olha o mamilo. O mamilo chega virando. E outra é uma tratada. Um gado desse só está precisando só de comer. Vendo aí? Boa na medida. Se interessar, você vai ligar aí que não é. Resolve na hora. Pode ligar que tem conversa. Pode ligar que tem conversa. E outra que for até Belém de Maria, ainda é entrega para a minha conta. É frete grátis, é? Frete grátis. É desse jeito que a gente faz. Olha aí, gente. Quem quiser comprar, pode entrar em contato. Está aqui, ó. Esse é o gado do Almir. A bezerrada é capa de revista, pessoal. Aqui é um total de quantos, Ronaldo? Tem 17 aí. 17. 17. Isso. Todos machos? Todos machos. Agora eu tenho três bezerros de cor aí que não é do gado, não. O gado é a branquinha. Toda branquinha. Olha aqui, gente. Olha a qualidade. É um gado de luxo, né, Ronaldo? Boa topada. Está pedindo quanto? A menor, os 14 menor, eu peço a R$ 2,900. R$ 2,900. Isso. E os três maiores, a R$ 3,600. Olha aqui, pessoal. Olha a qualidade aqui da bezerrada. O telefone de contato, Ronaldo? É 98010164. E quem quiser comprar, pode ligar então, pessoal. E agora a gente tem escada para os cantos? O Claumi é de Batateira de Belém de Maria e acompanha o nosso canal, Claumi. Sim, acompanho sim, direto. Seu canal é muito bom. Em todas as feiras, acompanho sim. E hoje você veio para a feira de Cupira? E hoje eu vim aqui em Cupira e é um prazer conhecer você pessoalmente. Foi um prazer. Já conhecia a nossa feira, não? Não, não é a primeira vez que eu estou aqui. O que você está achando na feira? Está muito boa, viu? Os preços estão bons. Estão vendo aí, vê se compra uns dois bezerrinhos aí. Na feira de Cupira, os bois estão chamando a atenção. Bonitos, de luxo. Estão pedindo quanto aqui nos dois, patrão? R$ 10.302, meu patrão. R$ 10.300. R$ 10.300. O cidadão já botou R$ 10, mas não dá para vender não. É o gado de luxo, né? É o gado de luxo. Todos dois capadinhos de luxo. Então, graúdos. Gaúdo e o dono é Negoval. Ele está com medo de botar a boca no aparelho. É que o vaqueiro não veio, né? É, o vaqueiro dele não veio não. Foi Negoval. Olha aqui, pessoal. Chega, Negoval. Fala. Está aqui os dois. Quer o nome do telefone, quer o nome dele. Você tem o nome do telefone, né, meu filho? O pessoal está negociando aqui, gente. R$ 10.300. R$ 10.300. R$ 10.300. Fazenda. Olha lá. Fazenda, Tancantã. Isso é da região aqui, Belém de Maria, viu? Direto de Belém de Maria. Direto de Belém de Maria. Está aqui, pessoal. Fazenda Maria, socorro. A gente agradece aqui. Atenção. Quem quiser comprar, tem que vir à feira. O gado é de luxo. O Alisson está colocando a bezerrada para girar, pessoal. Olha aqui, ó. Olha lá. Deixa eu ver como é que está o preço aqui. Está a partir de quanto, Alisson? Tem cinco bezerra. A R$ 2.450. Certo. Olha aqui, gente. Olha as bezerras aqui, ó. Olha o Alisson. Está separando, né? Olha as cinco aqui, gente. R$ 2.450. R$ 2.450. São cinco no total. Cinco bezerros. E os bezerros? Tem quatro bezerros aqui. Três aqui, ó. Vou botar outro aqui. Olha aqui, gente. Olha os bezerros. R$ 2.250. R$ 2.250, Alisson. R$ 2.250. Tem esse maior. Olha, está de quanto aqui o garrotinho? R$ 3.300. R$ 3.300 aqui, pessoal. Passa o telefone, Alisson. 96, 68, 88, 97. 81 é o DDD. 81 é o DDD. Tem chorinho, Alisson? Tem preço aí. Olha aqui, pessoal. E aí entrega. E aí entrega a domicílio, né? E aí entrega a domicílio. Olha, agora tem promoção, rapaz. Quem quiser comprar, pode ligar, então. O seu Mário Vicente acaba de chegar direto de Lagoa do Souza, da Lagoa dos Gatos. E como sempre, trazendo uma bezerrada top, pessoal. A partir de quanto hoje, seu Mário? Bezerrada aí a partir de R$ 2.500, R$ 2.550. Está com preço hoje. Preço bom. E é boa, hein? É graúdo, né? São graúdo aí, ó. Olha aqui o tamanho aqui, gente. Olha lá. Aqui já é um garrotinho, né, seu... É, já é um garrote, né? R$ 2.500. R$ 2.500. Olha aqui, pessoal. E tem um chorinho. Exato, tem um chorinho. Toda, né? Tem a curvaça. Toda ainda tem um chorinho. Tem um total de quantos aqui, seu Mário? São nove. Todos machos. É, todos machos. Olha aqui, pessoal. Seu Mário tem também um telefone de contato, né? Vai passar aqui o telefone. Olha lá, gente. O telefone de contato, seu Mário? O telefone é 82-51-10-58. O DDD é 81? Repita. 82-51-10-58. Pode ligar que tem a conversa. Pode ligar que tem a conversa aí com a gente. Bezerrada boa, né? Você está acompanhando a tradicional Feira do Gado do município de Cupira. A feira acontece todas as quartas. Gente, se inscreva no nosso canal. Toque no sininho, marque a opção todas. Para que esse trabalho possa continuar, se faz necessário que você deixe o seu like, o seu comentário também. Na continuidade da Feira do Gado do dia 23, o Sonivaldo está por aqui com garrotes. Já fazendo uma média de arrobação de quanto? É, tem uns garrotes maiores aqui, na média de 14 arroba, 3 arrobas, por aí. Esse que está passando aqui, por exemplo? Esse tem um bezerro com uns 3, 14 arrobas, essa média aí. Está pedindo quantos, Sonivaldo? 4, 100. 4, 100? 4, 100 e tem o Chorim, ainda tem o preço vender. Opa, ainda tem uma ajeitada. Tem uma ajeitada. Agora também tem os pequenos, né? Tem os pequenos, tem uma bezerrada pequena, tem seis bezerros menores. Varia aí de 2,200 a 2,600. Olha aí, pessoal. E tem o Chorim também, tem o preço vender. Sempre tem uma ajeitada? Tem uma ajeitada, tem que ter uma ajeitada. Telefone de contato, Sonivaldo? O telefone de contato é o 9793-9202. Pode ligar que tem a conversa. Pode ligar que tem a conversa. Tem ajeitada, tem o Chorim. 81 ao DDD. 81 DDD. E o gado da nossa região? Da nossa região. Aqui é um gado, eu compro só na região da gente aqui. Quem tiver interesse, pode ligar então. Na feira de Cupira, o Cabrito está pegado na negociação. E tem até uns bezerros pequenos, né, Cabrito? Tem um zanga aqui no meio. É, rapaz, a raça... A raça anglo. Aqui é raça de... É raça de gado de peso. De gado bom, né? De gado bom, é. E tá de quanto aqui os pequenos? Tá pedindo um pelo outro, a dois trezentos. Dois e trezentos, um pelo outro. É, um pelo outro aí. Casca e nó. Tem quantos aqui, Cabrito? Aí tem onze aí. Onze cabeças. Cabrito até falou que vai casca e nó, né? É. Dois e trezentos. Vai ter uns grãozinho já, né? É, tem uns grãozinho. Olha aqui, gente. Olha lá. É só entrar em contato com o Cabrito, não é o gado de luxo? Não é o gado de rico, mas é um gado... Chegando no gado de rico, né? É, mas o Cabrito escolheu aqui, né? Foi um gadinho bom, né? E o Foguinho? O Foguinho tá... Agora ele tá no ar, né? Tá numa beca. Tava numa beca ontem. Uma beca foi. Tava mais Laura lá de Belém-Maria. Eita, rapaz. É por isso que quase que eu não encontrei ele ontem, né? Ele tava... E vai subir a Sergipe. Tá endirado. Amanhã ele tá endirado lá. Tava conversando rapidamente com o seu neném, mas ele tava com Laura. Eu tava com Laura. Ele tava com Laura lá em Belém-Maria. Arrumou um negócio bom lá, né? Amanhã ele vai ter em cachoeirinha. Cachoeirinha, né? Montado na grana. É. E pau velho, e pau velho é barriga cheia agora lá. Apareceu o que lá? Não, apareceu uma capivara, ele ia comer. Ah, capivara, né? A capivara. A capivara, 140 quilos. E fazer o que ele não cabe é comer. É por isso que ontem ele não quis nem cantar. Eu acho que ele comeu demais, né? Não ia comer demais. É uma carne foda. Já passou oito dias sem comer nada. Eu acho que foi isso. Eu digo, pau velho, tem cantoria? Ele disse, tem não, Carlos? Tem não, tem hoje não tem. Ele tá limpando. É, o Zé da Cilindra come hoje, com oito dias que vai comer de novo. É a carne forte. Comeu demais, né? Comeu demais. E a carne forte é bom que não come no outro canto. Dá furtidão. Dá furtidão. Eita, pau velho. Um abraço ao pau velho, né? É, pau velho. Pau velho de comparecer na fila, né? Hoje ele não vem comer bisteca, não. Hoje ele tá fato lá. Tá fato. Tá fato. Um abraço ao pau velho lá em Laje de São José, pessoal. Aqui há dois e trezentos. Quem quiser comprar, procura cabrito. A vacaria é de luxo. Ih, tão buchudas, Lila. Bom dia. Tão. Pô, é. Já tão prestes a parir. É. A de quanto aqui, Lila? Essa vaca, de cinco e quinhentos paridas. Cinco e quinhentos as paridas. É. Certo? Certo. E as outras? As outras tem de quatro e quinhentos, quatro e setecentos. Aí vai depender da vaca, né? Vai depender, é. Passa o telefone de contato, Lila. Nove, oito, um, dezenove, trinta, quarenta. Agora são vacas de luxo, né? Luxo, luxo. E tem cinco miudinhas pra vender com preto, ó. Pô, tá vendo que as miudinhas? Essas, essas cinco, pra fazer no, no... Olha, vou separar elas cinco pra... Uma, duas, três, quatro, cinco. Tem cinco. Cinco. Tá de quanto, Lila? Vender a mil e oitocentos. Mil e oitocentos. Olha aqui, pessoal. Quem quiser comprar, pode ligar pro Lila. Repete o telefone, Lila. Nove, oito, um, dezenove, trinta, quarenta. Oitenta e um ao DDD, pessoal. E tem o Chorinho, Lila. Tem o Chorinho. Ô, Vinícius, pega meu... Olha aqui, pessoal. Quem quiser comprar, pode entrar em contato, então. Tá aí, portanto, meu caro navegante, a tradicional Feira do Gado do município de Cupira. A feira acontece todas as quartas. Gente, se inscreva no nosso canal. Toque no sininho, marque a opção todas. Pra que esse trabalho possa continuar, se faz necessário que você deixe o seu like, o seu comentário também. Bem... Obrigado. Obrigado. Obrigado.